Música 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 O moral, eu quando a mulher me vit nessa vida Mô namor, mô namor Mô namor em chevei eu esteve no abor Mô namor, mô namor Mô namor em chevei eu esteve no abor Amor, mon amor, mon amor Amor, mon amor, mon amor Amor, mon amor Amor, mon amor Amor, mon amor, mon amor Amor, mon amor Amor, mon amor Amor, mon amor Amém. Amém. Amém.